Hoje de volta aqui no Rio de Verdade para a conclusão dessa importante entrevista com o presidente da OAB Paraíba, o doutor Arrisson Tagino. Doutor Arrisson, nós vamos avizinhando a eleição da OAB. Quando será a eleição e se está tudo pronto, pelo menos de sua parte, também é candidato à reeleição. O doutor Arrisson, nós teremos eleições esse ano, ela deve ocorrer no dia 18 de novembro, mais ou menos a data prevista inicialmente, garantindo a todo advogado poder dialogar durante esse tempo com os candidatos e as propostas. De nossa parte, nós representamos um movimento grandioso de mulheres e homens advogadas e advogados dispostos a garantir o aprofundamento da transformação que estamos fazendo na OAB. Uma OAB que não tem dono, uma OAB que pretende ser participativa e tem mostrado o ser, que luta em favor efetivamente da advocacia, de prerrogativas da advocacia, que busca representar bem a altura, a dignidade da advocacia, sem temor, sem medo e sem nenhum propósito de individualismo exacerbado. Eu digo sempre que presidência da OAB não é profissão, é algo que se faz por serviço e eu fico muito feliz em estar podendo servir a advocacia e não me servir dos espaços que... Doutor Arrisson, obrigado pela vinda. Juntos. Está aí, conversamos hoje com o doutor Arrisson Tagino, presidente da OAB Paraíba, foi o nosso convidado no Rio de Verdade. A gente volta amanhã. Juntos.